Eu nunca joguei o Silent Hill na minha época de menino, porque eu era meio medroso e eu também não tinha tanto acesso aos jogos assim, né? É, eu também não tinha muita paciência pra começar a aprender a jogar jogo novo e tal, e o inglês era meio fraquejado. Mas, véi, eu tinha um medo absurdo do Resident Evil 3, pô. Resident Evil 3, pra mim, era... Mais... Além do Aken, véi. Medo do caralho. Eu jogava Resident Evil 3 e minha mãe ficava puta comigo, véi. Falava, meu filho, joga essa porra, manhã, que você fica com medo parecendo um maluco, véi. Eu ficava seguindo a minha maninha de casa, pô. Moza, eu sou medruso pra caralho, véi. Jogo de terror pra mim é foda, pô. Oh, mas eu imagino... Você jogou o Zootlast, eu imagino como você ficou, véi. Eu fiquei com o cu na mão o tempo inteiro. O cu na mão, principalmente no primeiro. Porque o Zootlast é bem pior, pô. No Zootlast você é mesmo um buceto. Se o pau quebra, eu não sei, o Pedroca. Quer sentar nele pra ver? Desculpa. Quebra não, ainda bem que não. Ai! Pô dos cara velho! Fila da puta, meu irmão! Vamos brigar. Quem tá aqui? Oxe, escuro dentro do cara. É a sombra. Era isso aqui? Era a porra de um besouro? Tomar no cu, doido. Ai, eu... Pera, não. Era um negócio que parecia uma mão. Foi mal. É o vento, calma. Já tava preparado, véi. Eu jurava que tinha alguém aqui, ó. Bate nessa porra! Meu Deus, que cara buceta! Rapaz, tá... Cê é puta, rapaz! Bate nessa porra! Pisa, pisa, pisa essa puta! Pisa essa puta! Pisa essa puta! Se foda! Tô com o HP? Se foda! Aí, Vitor, cê faz tudo de salva fácil. Eu sou puta, eu sou medroso, eu sou uma... É, eu sou puta. Toma no cu. Porra nenhuma, meu irmão. Trabalha de apô de matar os bichos ali, pegar o revigorante, acaba tá ruim. Tomar no cu, rapaz. Ai, eu sou bom. Eu zero sem salvar. Parabéns. Eita! Tem mais um bicho aqui! Aqui! Ei! Ah! Tai! 淋... Ai, ui... Ô, tí ik Atlas! Ai, ui etc... Ai, ui... Ai, ui... Ai, ui... Ai, uStri... Cadê o outro cachorro? E aí, gay? E aí, Miranda? O bicho passou vazado aqui rodando, meu irmão. Vai tomar no cu. Daqui, daqui, Miranda. Daqui. Aí, né? Vou descer ali, tá? Alô! Olha, me emprei ali. Mas aqui, uma penicilina, né? Porra, ainda bem que eu guardei. Ainda bem que eu guardei. Eu sou um cara precavido. Eita, peste. Meu irmão, a bicha... A bicha é boa de porrada, meu irmão. A bicha é... Só... Porra! Tá parecendo até que eu tô brigando com o tomar que tá. Isso... Calma lá, patrão! Porra, levei um cor, esse pau da mulher ali. E a bateria do controle baixa. Meu amigo, você vai infartar uma hora dessa. Você acalma, hein? Tô calmo. Eu te pedi pra mulher aí do manequim dar uma segurada, né? É uma hora dessa e você vai, viu? Caralho, eu tô tenso jogando nessa porra, velho. Escuridão no caralho. Ele vai tomar no cu, dôde. O que me deixa mais tenso, moço, é o cara, velho. E o cara é muito Zé Buceta, pô. O cara não já tá dado, velho. É, pô. É tipo você jogar no meio do nada aí. Mas, porra, eu ia fazer... Pelo menos uma lemolência de dar porrada. Depois eu escuto, Júlio. Você ia ter uma lemolência? Porra, velho, é claro. Tá bom, então. O cara bate até devagar, velho. O cara é devagar. Inventar de mandar 217 tem uma pistola. Vai lá. Vai. Fala aí, você tava com aquele martelo que você achou no começo do jogo até agora. Até agora. Eu, ele, eu, ele ia vontade de vencer. Eu vou, eu vou. Sim. Você também. Esse cara parece um paulista médio que sai de casa logo cedo pra poder pegar a condução e trabalhar no mercado. Vai tomar no cu. Tamo vivendo o cotidiano brasileiro aqui, pô. Precisava me descrever aí, na moral? Desculpa, underground. Logo no mercado? Tanto empreendimento. Você foi lá logo no mercado, velho. Mas você bota um casaco de boa assim, uma camisa jeans, uma camisa e uma calça jeans pra ir pra trabalhar? Bom, eu vou de moto, né, amigo? Precisa, né? Ah, então vai indo aí. Vai indo lá, fica tranquilo aí. Eu vou ver uma cova aqui pra ver se a gente consegue fazer. Uma, uma, é profanação, né? Sei. Cuidado aí. Vai tomar no cu! Vamos pegar a mão dele, velho. Vamos pegar a mão desse cara, velho. Vamos pegar a mão dele, ó. Pegaram a mão dele? Eu sabia que pegar a mão dele! Zé Buceta! Você é um filho da puta, rapaz! Pau no cu! Tem que tomar no cu! Meu véi! Cerimônia do caralho pra pegar uma chave, meu irmão! E aí, eu vou pegar a mão dele. Tchau, tchau! E aí, eu vou pegar o caralho pra pegar uma chave. Vamos lá! Obrigado.